O Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Google, lançam nesta terça-feira uma ferramenta para emissão de alertas da defesa civil. Por meio do cadastro na interface de divulgação de alertas públicos, as defesas civis estaduais e municipais podem enviar diversos alertas por meio de SMS, Telegram, TV por assinatura e agora pelo Google. Com a parceria, quando o internauta fizer qualquer busca no Google relacionada a desastres naturais ou que utilize palavras-chave sobre o tema, ele receberá alertas pela plataforma, além de informações sobre possíveis áreas afetadas. O mesmo ocorrerá quando o usuário utiliza o Google Maps em uma área de risco. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. Obrigado. 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 Obrigado.